Chega de insônia na moda de dormir! Chegou Bela Pijama Sorocaba, Rua da Penha, 950A, quase esquina com a Professor Toledo. Tudo o que você sempre sonhou na moda de dormir. Uma grande variação de modelos, estampas e cores para todos os tamanhos. Bela Pijama Sorocaba, porque dormir bem, faz bem. Ligue 3035-6645. Bela Pijamas, franquias.com.br